Eu tenho muita preocupação, eu converso muito com as pessoas quando vão comprar aquelas guias de esticas. Eu tenho falado várias vezes sobre isso. Tomem cuidado com aquelas guias, principalmente quando criança sai passear na rua. Às vezes o pai sai com as crianças e dá pra criança conduzir o cãozinho. Aquelas guias de estica que tem de 4 metros, 6 metros, 3 metros ou mais... Ela é tipo uma trena, né? Uma trena. Que você tem uma trave. Primeiro que tem algumas, meio que trefezinha, que aquela trave falha. Não travam direito. Não trava direito. Segundo, na mão de uma criança, ela pode não ter a habilidade, a prática, e achou que travou e deixou livre. Destrai, aquele cão sai correndo, atravessa a rua, vê um carro. Um acidente pode acontecer com o gato, com o cão, que tá ligado à guia, e com quem tá segurando. Se tá preso à mão, dá um puxão, te machuca, vai derrubar, vai dar acidente. Então, gente, aquilo lá é para passear em parques, áreas livres, onde você pode liberar o animal ao tamanho que você quiser, onde puder. Na rua, ande com guias próximas, sempre, sempre. Guias curtas, máximo aí, metro de distância de você, não mais que isso. Se ele tiver com a guia ali, ele sai correndo, atravessar a rua, vê uma moto ou um carro, ele até poderia escapar. Mas com a guia vai enrolar no pneu? Vai embora, vai enrolar no pneu, vai derrubar a pessoa, vai machucar o animal, com certeza, e vai machucar quem tá segurando também. Tchau, tchau.